Sempre volto a te procurar É inútil, eu amo você Não adianta cantar novos rumos Só você sabe me dar prazer Se precisa eu assumo a culpa Tendo sido errado ou não Mesmo não sendo eu o culpado Melhor ao seu lado que na solidão Pisa em mim, judia de mim Mas na cama só me dá prazer Me manda ir embora, depois diz que me adora É difícil de compreender Me volta e me inflama com loucura Me ama, você é o meu bem e meu mal Por qualquer motivo Já briga comigo É mais o final Me ama, você é o meu bem e meu mal Sempre volto a te procurar É inútil, eu amo você Não adianta cantar novos rumos Só você sabe me dar prazer Se precisa eu assumo a culpa Tendo sido errado ou não Mesmo não sendo eu o culpado Melhor ao seu lado que na solidão Pisa em mim, judia de mim Mas na cama só me dá prazer Me manda ir embora, depois diz que me adora É difícil de compreender Me volta e me inflama com loucura Me ama, você é o meu bem e meu mal Por qualquer motivo Já briga comigo É mais o final Por qualquer motivo Eu vou te dar prazer Me ama, você é o meu bem e meu mal